Ele era só um menino, à frente daquele gigante Do ponto de vista humano, Davi morreria ao primeiro instante Porque na lógica do homem, o maior vence o menor E o mais fraco, sempre acaba lá no pó Quem olhava pra aquele cenário, dizia está tudo perdido O menino jamais terá chance, contra esse gigante, tão forte e temido Davi desceu aquele vale, com muitos desacreditados Mas quando venceu, foi aplaudido, roloqueado Essa história se parece com a sua, quantas vezes alguém fala por aí Que o gigante em sua vida é tão grande, e o melhor que você faz é desistir Mas não desista porque Deus está abradando, e vai soprar seu nome em todo o universo Muita gente vai ficar surpreendida, quando vê na sua vida Deus fazer sucesso Quem não acredita que você consegue, vai sentir o gosto amargo da decepção Vai te ver brilhando na unção de Deus, aplaudido pelo rei e pela multidão Quem te viu chorando, vai te ver sorrindo, quem te viu gemendo, vai te ver cantar Quem te viu na prova, vai te ver na bênção, quem te viu no anonimato, vai te ver brilhar Quem me perderá, quem me perderá, Deus mudar a tua história Quem me perderá, quem me perderá, quem me perderá, Deus te entregará a vitória Quem me perderá Quem te viu no anonimato, vai te ver sorrindo, 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 vai te ver se ver sorrindo, vai te 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 ver sorrindo, Tchau, tchau.